A Redes ESP é um instrumento de planejamento territorial integrado que foi desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para a elaboração e construção do zoneamento ecológico-econômico do Estado de São Paulo. Essa plataforma digital possui um conjunto de funcionalidades para apoiar e subsidiar a formulação e a construção de políticas públicas de gestão ambiental territorial. Uma funcionalidade desta plataforma é o ambiente virtual de análise integrado e colaborativo. Essa funcionalidade permite a integração, a articulação entre os diversos atores das áreas setoriais de governo ou especialistas temáticos da área ambiental, para que em conjunto possam formular análises territoriais integradas que subsidiarão os processos de elaboração do zoneamento ecológico-econômico. Outra funcionalidade importante é documentar todos esses processos de elaboração do ZEE, assim como organizar, padronizar e documentar toda a base de informação utilizada e construída a partir das análises elaboradas. Toda essa base de informação deve ser organizada, padronizada, para ser compartilhada, tanto no nível público, como no nível intragovernamental. Outra funcionalidade desta plataforma é um ambiente virtual de diálogo que permite a elaboração de audiências públicas e de consulta pública por meio da plataforma da rede. É uma plataforma tecnológica robusta, que tem várias facetas de utilização, mas que visa a da transparência e segurança nas elaborações de políticas públicas territoriais.